Chegou a hora de montar o evento e está precisando de uma fita dupla face? Cole na Adere que a gente cola no seu evento. A Carpefix da Adere é referência nos principais centros de exposição do país. Sabe por quê? A retirada do liner é descomplicada e não deixa resíduos. Ela é resistente, não rasga ao retirar e desenrola com facilidade. E o mais importante, com Carpefix o carpete fica bem preso e não descola no meio do evento. Isso tudo porque a Carpefix é composta por um papel branco adesivado de ambos os lados. Sendo que suas camadas de adesivo são diferentes em cada um deles. Fazendo com que a adesão seja proporcional para cada superfície em que é aplicada. E não se soltando do tecido nem deixando resíduos de papel ou adesivo no chão. A Carpefix cola com você no seu evento, na sua casa e onde você precisar. Conheça mais sobre os produtos Adere acessando o nosso site e as redes sociais. Adere. Colou? Tá colado.